Gente, a defesa da mulher que acusa Daniel Alves de agressão sexual na Espanha entrou na justiça contra os responsáveis por divulgar os dados da vítima nas redes sociais Os acusados são a mãe de Daniel Alves, Maria Lúcia e amigos do jogador Eles publicaram um vídeo atacando a suposta vítima que foi mostrada em festas com amigas alguns meses depois do caso, sugerindo que a atitude seria compatível com as sequelas psicológicas de um estupro Na Espanha, é crime divulgar imagens de vítimas de agressão sexual na tentativa de tirar a credibilidade delas O julgamento do brasileiro começa no próximo dia 5 de fevereiro e poderá durar até quatro dias, a expectativa é essa Vamos chamar a Thalita Vespa, que está acompanhando esse assunto tem mais informações ao vivo aqui pra gente Boa tarde, bem-vinda, Thalita Boa tarde, Diego Pois é, a mãe do Daniel Alves agora é alvo de processo na Espanha É claro que como ela está no Brasil, isso não vai afetar pelo menos não por agora mas ela costuma visitar bastante o Daniel na prisão e se ela pisar na Espanha é capaz de ela ser chamada pra depor Esse processo foi a advogada da mulher que acusa o Daniel a Esther Garcia Lopes, que ofereceu a justiça e agora está esperando o Ministério Público representar também E as imagens dessa mulher foram divulgadas em vários meios principalmente por pessoas do círculo do Daniel e pela própria mãe dele E mesmo com esse processo, a mãe do Daniel ainda não apagou o vídeo E o mais interessante é que agora o julgamento está muito próximo O Daniel está preso desde 20 de janeiro e ele vai ser julgado, começa a ser julgado no dia 5 de fevereiro A duração estimada é de 4 dias de julgamento E o Daniel Alves pagou já uma multa de mais ou menos 800 mil reais que é o equivalente a 150 mil euros pra ter uma pena reduzida caso ele seja condenado E o Daniel Alves pagou já uma multa de mais ou menos